Vocês se lembram do caso do MC da Leste? Pois é pessoal, surgiu uma bomba porque o irmão do MC da Leste deu uma entrevista e nessa entrevista ele revelou diversas coisas inclusive ele revelou novos trechos de um áudio que já havia sido mostrado na época do MC da Leste que ele faleceu em 2013, já fazem 8 anos do falecimento do MC da Leste e esse áudio foi mostrado pela televisão, porém não foram mostrados todos os trechos até mesmo porque na TV eles economizam tempo e então o irmão do MC da Leste aproveitou ali da internet agora, do áudio dos podcasts para mostrar o áudio completo antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal Bom, e vale frisar que após essa entrevista do irmão do MC da Leste é bem provável que nós tenhamos diversos novos desdobramentos desse caso e eu vou trazer tudo aqui para vocês então fiquem ligados no canal para não perderem absolutamente nada do que eu trazer aqui Bom, vou rodar agora aí então o trecho que o irmão do da Leste rodou durante o áudio Roda aí Calma aí, que deu um bagulho aqui Música 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 Música